Fala galera, bem vindos a mais uma live aqui no Brapto Gaming Hoje a gente volta depois de uma semana de break, eu estive no Brasil Pra resolver algumas coisas lá, fui pra um casamento lá de uma amiga E aí na volta tive que resolver algumas coisas aqui em Madrid E agora estamos de volta e voltamos direto com a nossa saga do Valkyrie Profile Então a gente tem novos jogos pra jogar aí, eu quero ver se eu jogo mais um Dash 2 e um Digimon Cyber Sleuth com vocês hoje ainda Mas eu estava ansioso pra voltar pro Valkyrie Profile, esse jogo está sendo muito divertido E está sendo muito bom pra live também, então eu quero continuar com ele Beleza galera? Bom, onde a gente está? A gente está no quinto capítulo Eu tenho aqui as minhas anotações que a gente fez da Freya, do que ela precisa Ela precisa de um herói nível 90 Nimble, Swimmer, March com Attack Power, Resist Damage e Defender Bastante coisa E um nível bem alto Beleza Tá, não fizemos ainda aqui as investigações Normalmente eu começo a live depois das investigações, das concentrações Eu não fiz isso dessa vez Mas eu vou fazer agora durante a live Deixa eu já digitar pra vocês aqui no chat Os dados do sorteio Os dados do sorteio que está rolando E deixar também aí os links pra vocês Do Youtube Do nosso Discord E do nosso Twitter Pra vocês terem acesso aí Beleza? Não esqueçam que a gente está fazendo o sorteio Do game Stormworks Que vai fazer agora, tem 11 dias pra gente fazer Ainda dá tempo de vocês adquirirem tickets E também estamos doando vários vouchers Vários vouchers de desconto aí Então tem voucher pra vários jogos Se a gente colocar aqui Se a gente colocar aqui Exclamação Distribuição Vocês vão ver aí os jogos que a gente está fazendo De Distribuição de voucher de desconto Eu tenho distribuição 2 também São 10 vouchers Um deles só 5 deles só pro jogo Death Garden E os outros 5 para os jogos Dragon Quest 11 Shadow of Tomb Raider E Cadê o outro? Life is Strange 2 E mais O sorteio do jogo Storm 1 Então bastante prêmio pra vocês As doações é só pedir Exclamação voucher Exclamação voucher 2 Pra quem quiser pedir para o Death Garden Exclamação sorteio Pra participar do sorteio do Stormworks O sorteio vocês precisam de Gold O Gold vocês ganham simplesmente assistindo a live Cada 10 minutos você ganha 50 de Gold Beleza galera? Bom, vamos seguir aqui então E fazer as nossas concentrações aqui no jogo Cadê? Voltar pro jogo aqui Se não o controle não funciona E vamos lá Essa parte é meio boring essa das concentrações Podia só aparecer o ponto e não essa história O que? JRPG de Play 1 Né galera? Vamo lá o que mais tem é filminho e texto E a gente tem uma lista gigante deles pra jogar Minhas manos As vezes é um post-it aqui e elas ficam saindo Como vocês estão pessoal? Estão bem? Aqui tá tudo bem Um dia muito bonito Bom, os dias são sempre bonitos aqui em Madrid Quem não conhece eu recomendo vim passear pra cá Principalmente nessa época do ano Muito, muito bom, muito calor Mas muito bom Uma outra coisa também pessoal Quero dividir com vocês Eu vou estar fazendo algumas streams em inglês Tá? É... Eu tenho alguns... Alguns seguidores que só falam inglês Que vem dos canais parceiros nossos de host Alguns canais parceiros também do Twitter É... Que falam... Flainsburg É... Não é dungeon É recrutar Beleza É... Que falam inglês também E... Então eu vou fazer algumas streams em inglês Em algum momento Eu não sei qual Não as que eu já comecei As lives que eu já comecei eu continuo fazendo em português Alguma nova que eu comece eventualmente eu posso fazer em inglês Eu não quero ser deixado em inglês Consegui todas essas coisas que a freia pediu A gente vai precisar bastante dungeon Ou bastante batalhas Talvez até voltar pra mesa dungeon Se não liberar alguém que a gente já treinou mais ou menos né Carabellon 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 Recruti Beleza Vamos ver aqui qual que é o próximo Foram dois hein chat Normalmente são seis Está no capítulo 5 Lembrando que eles são oito Vamos terminar esse aqui A gente tem os seis, sete e oito depois pra fazer Mais três dias de live pra gente passar dessa parte E aí a gente vai pro Ragnarok Uma dungeon Errei Que eu poderia é inspirir å Beleza DG L Possibilidade de você e aí é 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 e Arkdyne Ruins Arkdyne TG Beleza Se existe a minha letra que tá nessa vasca Acho que foram seis, não foram? E duas Dungeons só? Uma tirando aqui, vou abrir Não, foram cinco Bom, mas isso aqui também é grotado Se bem que teve uma que não era Dungeon No último, que era Que no fim era Dungeon, né, no último E era bem difícil, que era aquela Caverna do Lizard lá Os post-its não colam direito nessa mesa aqui Vilnor Vilnor R Beleza Foram Um, dois, três, quatro, cinco Não, tem mais um Não, não é Dungeon Não, não é nada Ih, então a gente tem um Dois, três, quatro, cinco só Não, seis Seis Tá Vamos lá Vamos Vilnor Foi a última que apareceu aqui Eu ainda lembro onde é aqui no mapa Só Sejam muito bem-vindos ao stream Espero que vocês estejam se divertindo Se estiverem se divertindo não esqueçam de dar um follow no canal Ajuda demais o canal Badrat Tudo isso Tudo isso aconteceu por causa do que eu fiz O que foi da porra O que é? Quem é você? Você parece confuso, Badrak Ah Ah, aí está você Ah Você foi longe demais Ah Droga Ei E o seu trabalho? Trabalho? Você acha que eu não sei o que eu estou fazendo? Não me acorde desse jeito Ha Essa hora De merda O que você está fazendo? Saia e pegue um pouco de luz do sol Ou você vai se transformar num cogumelo Além do que, seu preguiçoso? Você tem limpeza para fazer Ah Tá bom, tá bom Ah Sua velha chata Stick in the mud Ah São em tempos como esse Que eu não Que nem parece que a guerra está acontecendo Eu não sei do que você está falando Ei Você deve ver aquela Você deve ter visto aquela flor Que estava crescendo aqui na frente da casa Flor? Você quer dizer aquela coisa verde feia? Bom, eu estava planejando perguntar para você Quando que essa porcaria ia florescer? Eu não achei que ia acontecer nunca It's Bucket3T Thanks for the host, my friend Muito obrigado pelo host, meu amigo É uma variação de um cactus Hã? Cactus? Ele cresce só com uma noite Floresce só uma noite no mês E só por algumas horas Você não vai ver se você estiver dormindo Mas Por outro lado Se você fizer um pedido Quando a flor Estiver Aberta Ele vai se realizar Ah, entendo É por isso que você Está tomando conta desse lixo, não é? Lixo? Você quer dinheiro assim? Tanto assim você quer dinheiro? Você quer dinheiro? Seu tolo Estou rezando para que essa guerra horrível Acabe logo Hã Que bando de tolos Bem Ah, estou cansado Eu vou voltar a dormir O cara acabou de acordar Por que você? Você Eu preciso de um trabalho que vai pagar rápido Você sabe onde é, não sabe? Sim, eu sei Eu sei Você quer aquele Aquela taxa do Do buscador, né? Esse é o território Daqueles Mundialmente famosos Ladrões de Vilnor É essa guilda Ninguém nos desafia Volte amanhã E falaremos de novo Tá, tá bom Te vejo amanhã então Ou seja Essa cena é toda pra nada, né? Falar de uma flor Nada a ver Falar Mandar o cara Voltar amanhã Ou seja Nada Ah La Guilda de ladrões inútil E as suas comissões Eu vou trabalhar por mim mesmo Que se dane eles Então tá Cara, eu não consigo acreditar nessa merda Ah Ah, esse ataque Ah, eu não posso morrer ainda Bom, sei isso que vai acontecer É uma coisa boa Pelo menos eu vou sair dessa merda Eu não quero morrer Eu Eu não quero morrer Ah, tá doendo Alguém me ajude Ah, tá escurecendo Droga Minha vida inteira Nada de bom Nunca aconteceu pra mim Eu não quero morrer Eu não quero morrer Tá doendo Ajudem Quem é isso Quem tá me chamando Eita, é ele e ele mesmo O que é? Eu 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 estou vivo? Eu estou morto? Morreu Morreu Viveu Morreu Morreu Viveu Morreu Morreu Você Não pode ser Você é uma valquíria? Isso é real? Eu estou certo Não? Eu Eu vou ser Chamado? Um desses Guerreiros de Valhalla Não é isso? Yahoo Você está errado Hã? Você Você não é valquíria? Você não pega os mortos E leva pra vida Após a morte? Sim Isso é verdade No entanto Não confunda Tente lembrar as coisas Que você fez Na sua vida Eu sou o juiz Das almas dos homens E você Vai descobrir Que eu sou um juiz Bem duro Então Então o que? O que? O que vai? O que? O que? O que? O que vai acontecer? O que você vai fazer comigo? Ei Não é que o pai De todos Odin Que pediu Para sua alma Mas Hel A deusa De Niflheim Ela deseja Que você Ela quer que você Escreva em tormento Para toda a eternidade Para toda a eternidade Espera Espera um pouco Espera um segundo aí Eu deveria Eu deveria pelo menos Tendo uma chance Não? Eu não quero morrer Bom Eu estou morto Quero dizer Eu não quero ir para Niflheim De qualquer jeito De qualquer jeito Deixa eu pensar Um pouco Não é Como se tudo Que eu tivesse feito Foi ruim Eu acho Fale então Eu não sou A deusa da morte Você fez pelo menos Uma única coisa Na sua vida Que te faz Digno De uma redenção Deixa eu pensar Espera aí Chat Deixa eu arrumar Passar um negócio Aqui Para Para outra janela Aqui Beleza Me deixe pensar Ah sim Eu já sei Teve Esse 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 Velho E o que você fez Para ele? Eu Eu roubei E matei ele Bom Com certeza Isso é razão suficiente Para você ir para Niflheim Não 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 foi assim Deixa eu pensar Eu Cara Essa é A melhor história Que a gente teve Até agora Que pelo menos É um pouco engraçada Eu Ajudei Num No sequestro Que tal? Ah Eu Eu fui espião Para o meu país Eu 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 vendi Coisas roubadas Eu vendi Mulheres Para Para serem escravas Cara Esse cara Só fez manhã Niflheim Você realmente É patético Não Espere um minuto Humano Agora é hora De partirmos Espere 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 Um segundo Essa é uma Perda de tempo Tá Lembrando Do que a mulher Falou Que é uma Uma raça De cactos Que só Floresce Uma noite Só por algumas Horas Mas se você ver Você pode Fazer um pedido Que vai ser realizado A flor Floresce Trum Tsss Já sei Já sei Deve ter sido Lesse Três Quatro Anos Atrás Eu não lembro Muito bem Mas eu acho Que sim Eu estava Trabalhando em Vilnor Peraí Não é a pressa Não Até calma Nessa hora O que eu estava Fazendo Bem Não era tão Ruim Eu estava Trabalhando Segurança Como Como escolta Sabe Pra quem Eles eram Comerciantes De escravos Calma Não me olha Assim A história Melhora Eu prometo Escuta aí Eu estou Lembrando De tudo Agora É É Meio Que Uma história Vergonhosa Mas eu vou Espegar Era uma Cidade De merda Não Tem várias Dessa No norte Lugares Como esse Especialmente Vilnor Algumas Vezes Os caras Vendem As próprias Filhas Só pra Poder Ter o que Comer De qualquer Jeito Eu fui Contratado Para escoltar Um monte De Pessoas Que fazem Escravos E Tinha O rato Uma mulher O típico De Dessas vilas Eu não lembro O nome dela De qualquer Jeito Por alguma Razão Ela Ela gostou de mim é uma história triste você sabe onde vai não sabe não eu vou ter que contar bom esses caras que fazem escravos eles são ladrões e eles só me pagaram metade do que eles prometeram e ainda por cima eles ainda não me contaram o quão perigosa era a rota que a gente ia pegar então que se foda o trabalho claro que eu não ia ser pago de qualquer jeito bom antes eu sair eu peguei aquela garotinha e fui embora com ela ela não tinha ideia do que estava acontecendo e ficava perguntando da irmã dela e tudo mais eu só salvei ela para deixar os caras puto mas que chata que ela era eu falei que aquela era minha casa e ela e ela acreditou mesmo que tinha uma cruz gigante tudo mais talvez eu deveria ter contado que eu peguei ela e levei para o orfanato porque eu me senti mal por ela essa é a boa ação do cara pegou a menina que era escrava e largou num cemitério não é bom você sente pra mim flamengos donuts o que é isso? limão? e limão novas meias quem quiser adquirir chat é a gente envia para poucos lugares mas pergunta aí quem sabe a gente entrega ele está perguntando valeu mano ela está perguntando para a valquíria se não era se não era bom o suficiente e a valquíria está falando que bom até um homem que vive completamente nas trevas pode brilhar por algum momento ele não fez nada de bom homem da sua idade não deveria estar chorando bem você vem ou não? eu estou indo claro com certeza eu estou indo meu amor ia sair enquanto o defunto na porta a gente pode ir até a vila que ele estava né? pra ver essa menina lá no caminhão era pra cá aqui pra ver essa menina né? que ele largou lá ah aqui é que todo mundo virou pedra? aqui é que ele largou ela por que você está me trazendo para esse lugar? tem alguém aqui ei o que você vai fazer comigo? o maluco só reclama velho ah você é o chaplain? ah chapeau capela deve ser o cara que cuida da capela bem ah deixa eu ver por favor espere ah eu posso dar isso pra você? é você encontra alguém na frente da capela e dá um presente pra pessoa ah ah você lembrou de mim? ah você não é uma pessoa né? ah mais pessoas são as não são? e e aí e aí e aí e aí e aí e aí beleza aqui na minha caneta Vilnor done muito bom chat pegamos o Badrak para o nosso time para o nosso time agora Krell Morphane ali não ali não ali não ali não acho que é aqui né Krell Morphane mas recrutar mais alguém e aí e aí e aí e aí e aí e aí sejam muito ruins não esqueçam de participar do nosso sorteio e da distribuição de vouchers é só colocar exclamação voucher você ganha um voucher de desconto da Green Man Gaming exclamação voucher você ganha um voucher pra Shadow of Tomb Raider Dragon Quest XI ou Life is Strange 2 e voucher 2 você ganha um voucher de desconto pra Death Garden esse o Death Guard é 37% desconto o voucher que é pro Shadow of Tomb Raider Dragon Quest XI e Life is Strange 2 chega até 7% de desconto que soma com desconto de 14% que já dei no site você chega a 21% de desconto e pra acessar o Green Man Gaming não se esqueça de usar o link que tá aqui embaixo nos finais em chat vai mais um cavaleiro fã eu sempre achei que tinha algo de estranho com você mas eu fui enganado pela sua habilidade extraordinária com a espada por favor mantenha esse segredo bem no mínimo eu gostaria de saber o seu nome verdadeiro e porque você desejou entrar para a ordem dos cavaleiros sim senhor sim senhor Mulan? ultimamente eu fiquei muito impressionado com seu progresso Jaylee muito obrigado senhor você é muito mais habilidosa que qualquer um destes homens senhor você prometeu que você não iria opa desculpa o Carmelo é um ups você fez isso de propósito seu tonto eita olha na paradinha aí hein eu eu peço desculpa senhor o que foi? você é meu capitão é errado que eu seja tão informal com o senhor sim você deveria ser mais séria toma esse então toma esse feedback agora você está jogando comigo hehehehe olha safada hahaha hahaha você caiu direitinho hahaha olha os cara mano ordem dos cavaleiros safados eu não posso perdoar Magnus mas nós temos que ter algum tipo de desculpa recentemente nós estávamos limpando a área ao redor dele é frustrante estar tão perto dele e não poder fazer por enquanto tudo que nós podemos fazer é esperar essa ai vai morrer você vai morrer eu sinto eu sinto que talvez eu esteja só usando você se você não fosse líder dos cavaleiros eu teria pagado você não importa o que você deve pensar que eu sou uma hum? claro você deve pensar que eu sou uma 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 mulher deceitful enganadora pinéia está tudo bem eu quero que você continue com a gente antes da batalha começar Magnus vai performar um rito de de bênçãos para aumentar a moral das tropas essa vai ser nossa única chance é verdade que Magnus é um seguidor de um deus demoníaco estranho? capiroto, tranca a rua sim, é mas isso talvez seja o fim dele agora eu estou atacando o Magnus aí errou! que? que? uma parede invisível está nos bloqueando? que? 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 eu não eita matou todo mundo você vai morrer O quê? Por que o meu feitiço não funcionou? Magnus, você... O que você fez com eles? Hã? Você é um dos subordinados de fã? Hehehehehehe... Entendo. Então é por isso. O que é o significado disso? O que essa mulher entrou na ordem dos cavaleiros? Hã? Que espertinha. Fã? A mulher disfarçada de homem? Pô, eu... Eu pensei que você era um soldado estúpido, mas agora eu vejo. Aaaaaah! Oh, que bonitinha você é. No entanto, você é uma mulher amaldiçoada. Você usa os homens. Você usa eles. Mas esse é o único jeito de esconder os seus verdadeiros sentimentos. Ah, pobre garota. Você não vai saber o que realmente está dentro do seu coração. O quê? Fique quieta, monstro! Oh, monstro, você diz. E eu só estava tentando expressar os seus verdadeiros sentimentos. Eu queria ser o cupido para o seu bem. Você... Eu juro, eu vou cortar você em dois. Eita. E agora, desliga! Está pegando fogo, bicho! O quê? O quê? A dama da batalha, Valkyria. Hã? Que cupido inútil você ia fazer? Ah! Valkyria. Faz... Faz muitos anos já. Não era sua armadura azul clara? Ou preta? Não, eu acho que era azul claro. Bem. Era tudo igual, de qualquer jeito. Acho que eram as outras duas Valkyrias, né? Hã! Chega de falar! Os undeads... Os mortos-vivos devem continuar para sempre em silêncio. Olha, a batalha! Bora! Hora do show, porra! Flau! A batalha! Hã! Pof! Ah! Hã! É 550! Passa-füne. Criatura morta-viva Volte para a tumba Eu acredito que você deve estar mais preocupada Com o que está acontecendo atrás de você Mas que Eita Você vai morrer Fã, acorde, por favor, acorde Você não tem o poder para me controlar Você deveria carregar o peso De tudo isso nos seus ombros frágeis Nos encontraremos alguém Dona deusa Lady Godas O que eu fiz? O que está acontecendo? Letícia Aguente Obrigado Você está bem Eu Realmente Como eu me sinto sobre você Não morra Aguente Por favor, por favor Eu quero que você vença Letícia Da Letícia Magnus Seu Será que o brother morreu? Vamos saber Cranberry Feito Boa Agora Flainsbury Me Me Seu No 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 Flainsbury 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 Senhora Senhorita Mistina O que você está fazendo andando por aqui a essa hora? Ah, isso e aquilo Basicamente Estou consumida com a melancolia Depois De um Brinde Da meia-noite Quê? Estou brincando De qualquer maneira Você quer o que? Senhorita Lorenta Ela Ela morreu Ah, entendo Falou Bom, aquele doido do Lezard fez isso Eu quero dizer que eu O culpo Aqui é daquela escola Que saiu a tia que o Lezard matou Isso é um alívio Aquela velha está morta Ah, Lezard Eu poderia comer você Obrigado Obrigada Obrigada Olha Doidona Chapada Meu Deus Realmente está frio hoje Olha Só os jovens Muito bem-vindos ao stream Não esqueçam de conferir os nossos sorteios E distribuição de voucher E seguir o canal Seguir a gente no Twitter Dar uma passadinha lá no Facebook Entrar no nosso Discord Tá ligado nas novidades De voucher de desconto E distribuição de jogos Toda essa torre está emitindo energia mágica Hmm Tem alguns glifos que estão encravados nessas paredes Mas esses são São runas? Não pode ser A quarta e décima quarta e até a vigésima segunda Eu achei que elas estavam perdidas para sempre O que isso pode significar? Elas já foram utilizadas Se ele tem a habilidade de transformar toda essa torre para outra dimensão Quão poderoso é ele? Ah Deus Que tipo de coisas bizarras ele faz aqui nessas câmaras Bom, ainda tenho tempo Não tenho? Esse Esse é o diário de Lizard? Lizard é um trampo da porra Passar a dungeon dele Nossa senhora Bom, isso daqui não ficou nada melhor Eu não consigo dizer se ele está escrevendo em código Ou se ele simplesmente não sabe escrever Alfabeto Acontece Ah, uma forma de humana artificial? Isso é... É um homúnculos? Eu não sabia que ele era... Ele curtia garotinhas Se não, por que mais ele faria isso? Pedofilia Da cadeia Bom Ela está muito bem feita Até os pequenos detalhes Ah, esse pervertido Como ele pode deixar essa coisa aqui Para garotas decentes como eu acharem Eu não vim até aqui em espírito Para ver isso Isso é muito mais informação do que eu precisava Mas... Ah, já sei Isso pode ser útil para praticar autópsia, pelo menos Caralho Caralho, todo mundo é doente nesse jogo Joga na cara dele Joga na cara dele Joga na cara dele Ah, tudo bem Tudo bem, tudo bem Eu vou te contar Você é... É você que não mudou De qualquer jeito Fá direto ao ponto A pedra filosofal Eu achei Que? Bom De uma maneira figurativa Eu fiz Eu fiz uma descrição mais apta Da pedra Que seria A página de 10 milhões Nem todo conhecimento do mundo É seu a... Como é que é? Não é como se todo conhecimento do mundo fosse seu Depois de obtê-la Mas... Eu tenho que ler Ah... Falando nisso Eu tenho que te pedir um favor Um favor? Misty Você pegou o homúnculos, não pegou? Eu gostaria de volta Se você... Não se importa Ah, e... Eu não quero parecer que eu estou demandando ele de volta Eu posso estar disposto a recompensar você com alguma coisa Eu não sabia que você tinha esses fetiches tão escandalosos, Lazard Por favor Me pergunte o que você quiser Mas isso é muito importante para mim Ah, tudo bem Ele fez isso na verdade Que a ideia era que ela crescesse E ficasse igual a Valkyria Porque ele gosta da Valkyria Bem, eu vou primeiro Eu quero essa informação sobre o Bifrost A ponte do arco-íris? Sim A única conexão entre Asgard e Midgard Eu queria ficar no topo da Yggdrasil Onde dizem que pode ver Odin pendurado Como se ele recebesse a sua sabedoria A única coisa que pode satisfazer o seu desejo E... É... A única coisa que pode satisfazer os seus dese... Os seus... Aqueles seus desejos depois Suas vontades E você deseja a sabedoria? Hum... De algum jeito eu não estou surpreso, Misty O que você está falando... O que você está dizendo? Você é diferente de alguma maneira? Pelo menos eu não tenho um complexo de Lolita A realidade é tão chata Eu escolheria morrer... Dormir para sempre Se não significasse que ela está dormindo sempre Não se preocupe, ela está só dormindo Eu queria saber sobre o que ela está sonhando Ela realmente é muito fofa Se ela crescer, ela seria realmente uma garota muito bonita Bom, dizem que a ponte do arco-íris está na floresta da árvore do mundo Onde os elfos vivem? Onde os elfos vivem? Isso mesmo Mas isso não pode ser Oh... Sério? Aqueles elfos me irritam O que eles pensam que são? Eles nunca saem daquela droga de floresta Teitam tudo para eles mesmos Eu queria que eles entrassem no buraco e morressem em qualquer lugar Isso seria muito mal Ah, é? Por quê? Teit Você sabe... Sobre o que os elfos são responsáveis, não? Sim, sim Eles protegem a Yggdrasil Eu sei que se a árvore do mundo Morrer Então o mundo também morreria Realmente A maioria das pessoas não sabem disso Eu não sei você Mas eu prestei atenção nas aulas de teologia Só me escute, por favor Durante o processo de desenvolvimento dos meus homúnculos Eu aprendi alguma coisa muito interessante Alguma coisa interessante? Sim Os deuses precisam dos elfos para andar em Midgard Em muitas palavras Eles são os... Vessels, de novo Eles são os recipientes dos deuses Ah, é? E? Bom, para ir direto ao ponto Os elfos por si só podem ser considerados deuses E também Eu demonstrei que crianças podem nascer entre humanos e elfos Ah, de jeito nenhum Não, é verdade No fato O próprio Odin é meio elfo Sabia não E você consegue provar isso? Você sabe o conto Daquela vez que Odin ganhou o trono dos deuses, certo? Você quer dizer O mito da criação? Sim Depois da grande guerra Odin ascendeu ao trono dos deuses Mas o mundo foi deixado na escuridão E nenhuma vida continuou Então Odin criou a segunda vida E é por isso que ele é chamado pai de todos Ah, você está sendo muito chato Odin era normalmente um deus muito fraco Então como ele conseguiu se tornar o senhor dos deuses? Você nunca se perguntou isso, Misty? Ah, bem Agora que você comentou Humanos são seres incompletos Os deuses, por outro lado Podem ser considerados a evolução final dos homens Em outras palavras Deuses não crescem Eles são estáticos No entanto Odin era diferente Porque ele é meio elfo Exatamente Porque o sangue sagrado de Odin Foi misturado com o de um mortal Ele tem a habilidade de crescer Assim como nós humanos temos Combinando as melhores coisas de todos os seres Odin finalmente conseguiu garantir o trono Sabia de ser não Agora é aqui que fica interessante Deuses usam os recipientes que nós chamamos elfos Para andar em Midgard E proteger a árvore do mundo Você está se repetindo, Lazard Ah, escute bem, Misty É possível transferir almas humanas para os elfos Agora está a prova conclusiva Que deuses e humanos São os mesmos tipos de seres Então você está falando de mover almas De um corpo para outro? Você sabe do que são feitos os meus homúnculos? Eles são meio homens e meio humanos Certo Meus homúnculos são meio elfos Se eu transferisse minha alma para um homúnculos Eu não viraria um deus? Não Você estaria fazendo a mesma coisa que um deus faz Mas isso faz você um deus Bem, é isso De qualquer jeito Seria sem sentido mover o homúnculos agora Eu não tenho mais onde colocá-lo Eu devo chamar você outro dia Doidão Chega essa teoria aí Se eu não posso ir em algum lugar Como carne e sangue Com certeza Com certeza é liberando o meu espírito E viajando na forma do espírito A habilidade de transceder espaço é definitivamente o máximo dessa condição Misty Você consegue me ouvir? Eu tenho ambições muito além de me tornar um deus, você sabe Eu estava até agora falando com ela E agora faz a ligação mental E manda um whatsapp mental para mim Eu consigo refinar mágica Que vai me permitir selar Um ser divino dentro de um homúnculos Eu vou poder desafiar até os deuses E ao mesmo tempo Eu vou fazer A deusa que eu amo Minha própria Isso não é quase Bom demais para ser verdade? Cara, eu sou seu pata, velho Lizard Doidaço Já vamos para uma hora de live Vendo Cinematics Missy Você deveria dormir se assim deseja Sonhe em seus sonhos em algum lugar que não seja esse plano É isso tudo que eu me importo Isso não te satisfaz? Eu hein Que doideira, cara Sua existência foi uma ameaça para mim Eu tenho que admitir Ah, ela entrou nessa câmera para entrar na forma espiritual E aí ele matou ela Que cara do mal Ed boy Você se importaria de viajar conosco? Flamebird Eu com você? Ah, querida Sim Claro, se você nos juntar Talvez seja possível que você Você continuou aí Pesquisando Bifrost e Yggdrasil Bem Eu vou com vocês Miga Claro Não é como se eu tivesse outra opção, é? Realmente E você não tem que me tentar Com promessas falsas Também Estúpidas Além do que Pode ser divertido Assombrar aquele louco Que assombrou Harry Potter, mano Ai, eu hein Será que tem alguma coisa Para fazer aqui? Porque ficou o corpo Da menina lá, né? Ele não pegou Que é A A O clone da Valkyria, né? Onde é que é? Acho que é no quarto da... Aqui Olá, sejam muito bem-vindos a esse turno Espero que vocês tenham se divertido Não esqueçam os nossos sorteios E distribuição de voucher, hein? Exclamação voucher Exclamação voucher 2 Você ganha o voucher de desconto Exclamação distribuição Exclamação distribuição 2 Você vê quais são os jogos E quais os descontos Que a gente está oferecendo E o prazo de validade É só digitar e vocês ganham o voucher, hein, galera? E o sorteio do Stormworks também Exclamação sorteio Exclamação ticket Para participar do sorteio Olha lá Não tem nada que a gente pode fazer Que me deixa mais puta Ah, eu tenho que ficar com isso Bom, ganhamos item Pelo menos Beleza Que era o Belum Agora Isso aqui já foi Bom, tem mais um Tem que recrutar mais uma pessoa E aí a gente vai pra Pra dungeon Tá aqui Tá aqui Deixa eu ir pra Arkden Arkden Ruins Desconto essa parte Aqui O que aconteceu? Nossa, ele é igualzinho Aquele moço Lawfer Não é? Não, o outro Que a gente mandou Eu não tenho mais Que a gente mandou O arqueiro Que a gente mandou Pra Asgard Igualzinho É o mesmo desenho Não é nada Eu só estou pensando É, então eu falo aí Fica pensando aí Otário Até as crianças Estão se preocupando Comigo agora O que tem de errado Comigo ultimamente Ah, quantos a gente Conseguiu hoje? 220, 221, 226 Ah, parece que 230 De grana Uou Eu sou muito talentoso Hã Dá um desconto Todo mundo mandou bem hoje Não podemos fazer Esse tipo de dinheiro Só por nós mesmos Vocês são atrasados Vocês têm que sair daqui Vocês vão ouvir O que aconteceu com o Baron? Hã? Aquele idiota Roubou um nobre E eles pegaram ele E ainda torturaram ele Até a morte Ora, olha Não Sinto muito, criança Mas Foi isso mesmo O corpo dele está pendurado Num poço na cidade É horrível Mas isso não é tudo A pior parte é que Já que ele Zoou com a nobreza Eles mandaram um exército Inteiro Para matar todos os ladrões Das favelas Ah, você tem Você tem que sair daqui A caça aos ladrões É só É só uma desculpa Para matar todo mundo aqui Eles estão matando pessoas A torta e a direito É uma loucura completa O que nós vamos fazer agora E... 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 E Rusty Ele saiu Se ele ainda está vivo Você vai achá-lo Eu... Eu estou saindo daqui Escutei... Escutei que eles estão vindo nessa direção Você vai morrer Vamos dar as fotos Dos fundos Mas as crianças Eu vou cuidar deles Mas... Nós vamos encontrar Nas florestas Logo fora da cidade Vai ser Muito perigoso Se formos sozinhos Vá! Se formos juntos Mas as crianças Confiam mais em mim Bom... Não podemos fazer nada Em relação a isso agora Tudo isso Por causa de alguns Furtos Que deram errado Eles mandaram Metade do exército Eu não quero morrer Você não pode me matar Tomou aí já De primeira Lu... Droga Você vai morrer E eu avisei Eu cheguei até aqui E não foi o suficiente Por quê? Por quê? Matou o maluco Deixou a mina Eu não quero Ser deixado sozinho De novo Eu não quero Eu não sei Eu não sei o que fazer O que você está falando? De jeito nenhum Eu vou sair E deixar você aqui Não! Há muito tempo atrás Ela morreu primeiro E me deixou sozinho E se isso acontecer de novo Eu já te disse Eu não vou deixar você Sinto muito E morreu E morreu Ó nós aí Chegaram no rolê agora Agora na escola No rolê Eita, na mãe dela Quem é você? Eu sou aquele que escolhe almas Aquela, né? Você é uma valquíria? Mas você parece... Você não quer vir comigo? Você ganhou... O direito de se juntar As Einheriars Einheriars Mas e a Claire? Eu não posso abandonar ela Você é um alreio, filho Já abandonou Se é assim que você se sente Ele vai jogá-la daí Pra matar ela? Ela vem com nós? Ele não veio com nós? Foi isso? Qual é o nome dele? Du... Du alguma coisa, né? Ah, ele tá aqui Dois, level 15 Level 15 E o boco Bom, pegamos todas as dungeons Tem uns equipamentos aqui Que tem uns carinhas que ganharam Que é só pra eles, né? Ah, esse mano aqui Ganhou um... Não Aqui, né? Só pra ele E... Essa aqui também ganhou Essa daqui, né? Beleza Bom, quem que a gente vai mandar? Precisa ser um swimmer Que a gente já mexe aqui na par E a gente sempre tira Esse moço aqui Essa daqui era a sereia Não era? Peraí Mexeram já todo mundo? Não tá no máximo A gente tá no máximo Attack power no máximo Fight no máximo Quick condition Goods Charge Alternative Caralho Heart ífic Quality Máximo � Ele tá com o Splash? Tá Não, pera aí Foi Swimmer Nimble Nimble também Swimmer já foi Nimble Nimble já foi March, attack power, resist damage, defend Bom, isso é só lá no outro cara Bom, ela tem que ter Nível 90 Bom, já pegou o nível Vamos pegar uns Baratinho aqui Subir ela mais que o 90 Pronta Beleza Agora a gente precisa Como a gente vai lutar com ela Deixa eu avisar que ela tem alguns Alguns poderes Mas eu queria já deixar ela pronta March March Se bem que é melhor a gente colocar Attack power, né Primeiro vamos colocar o avoid Ela tem... Ela não tem o counter Vamos colocar uma void Para o menos Ela... Vai dar de quando Ih, ela não tem attack power Bom, esse vai ficar faltando March, resist damage E defend March tá aqui Será que tá no traits? Não tem também Ah, minha filha, agora vai você Vamos colocar os March aqui Não tem também E você... Deixa eu ver um negócio aqui Guts Cure Condition Guts Então ela é Cure Condition Mas vamos de... First Age E tem Poe Weight Reaction Ela também Ela é Maga Eu nem sei o que que ela tem de habilidade Acho que eu não coloquei nada dela Stone Charge, Frigidance Shadow Servant Firestorm Lightning Bolt Deixa Lightning Bolt De ataque principal dela Ela tem Heal Legal, tem Normalize Também Beleza Level 4 Equipamento O que a gente consegue fazer aqui com ela? Esse aqui ele... Tem trocação de chance de quebrar né Que a gente nunca usa Pôr esse aqui então Tiara já tem Clube tá igual Arminada Ladder Boots Colocar o Greaves Que que isso aqui faz? Pôr esse aqui pra dar mais vida pra ela Vamos pôr esse aqui pra ela também É... É... Vamos dar... Deixa isso aí pra ela né Quanto que ela precisa? Cinco mil Agora quanto que ela precisa? Dez mil Dez mil de novo Bom, já vamos dar... Trinta mil Sete for nove A pessoa precisa de doze quinhentos Quanto eu tenho? Cento e quarenta e oito mil Ah, dá pra ir na boa ainda É, ela precisa de quantos? Doze e quinhentos Vamos pôr Vamos pôr mais trinta mil Pôr dez Vamos gravar agora Cinco mil por uma coisa Vamos pôr mais Mais trinta mil Pôr doze Beleza, a gente tá no quinze? Tá bom, não vamos gastar mais não Aí aqui ela deve ter liberado mais CP Certo? Certo March, lá Máximo Um boa Reaction aqui Vamos colocar aqui Reaction Forseed Beleza Oh, cacete Oh, tem magic power? Tem Então o dano dela aqui E vamos pôr Um guts aqui também Se bem que eu acho que ela era Queer Condition O dano de maneira geral Se defender, né? Salvar Vamos pra Arctane Ruins Que eu nem sei onde fica Acho que aqui é Cave of Blivion Bronze Castle Cadê esse aqui? Acho que esse aqui não é Aquela floresta, não sei o que Cave of Blivion Cave of Tacos Tower of Lezard Eu não quero colocar mais minha vida Não quero botar esse lugar Não quero botar esse lugar Não quero botar mais minha vida Nathal Swamp Forest of Woe Black Twin Tower Soled Capcom Orglyte Kill Arctane Ruins Beleza Quanto de período a gente tem? A gente vai gastar 2 Agora a gente vai pra 20 Quando a gente voltar A gente vai gastar mais 2 A gente gasta 1 pra recuperar Vai Pra 21 A gente gasta mais 2 22, 23 Pra ir no Cave of Blivion A gente tem mais 1 Não vai dar pra fazer nada É Se a gente não precisar Recuperar na volta Entre essa e a Cave of Blivion A gente consegue A gente consegue fazer mais uma dungeon Mas ela tá pronta pra gente mandar Na real Pode crer Ela tá pronta pra gente mandar Só mais um par lá Vamos colocar essa party Quando eu sair daqui eu mando ela Só que se for assim Eu vou querer isso aqui de volta Isso aqui também Eu nem vi os itens que a gente tinha Não resiste damage aqui Misty Cross Mas ela já tem Não tem Então peraí Ela vai ter que lutar um pouco com a gente Pra gente pegar esse resist damage aqui Defender a gente não tem Deixa eu pegar um negócio aqui Rehabilite Ó, tem esse aqui Revive Heal Normalize Gelo Raio Dark Dark Gelo Fogo Ela só não tem O hole E tal Né Ela não consegue aprender Misty Cross Consegue Eu não lembro qual dessas Que ia funcionar só em um Frigidense É só Construir só em um Mentira Pronto Beleza Agora ela já tem Ela já tem habilidade pra atacar todos os bichos Todos os tipos Não, só fala Ability Gelanda Ó, a gente pode deixar ela no Sei lá Vai nem volta E a menina tá com a gente ainda, né? Aí o Mei Tá Beleza Vamos usar um Eye of Heaven Não pode usar aqui? Que merda Acho que é porque eu não tava na DG ainda Bora Hora do show Porra Hora do show Porra Ah, não é tão grande não O tamanho do negócio Vamos ver agora aqui Use item Eye of Heaven Ah, bem ok Bem ok Bem ok Ah Não vê que tinha o teto ali Minha noble Eye of Heaven Caralho A gente tem bastante dano Olha Olha Ah, agora eu consigo usar magia duas vezes Olha que doido Uma outra mina lá eu não conseguia Não parece que eu pode usar nem uma vez Finalmente parte das batalhas em chat Sejam muito bem vindos Espero que todo mundo esteja se divertindo Não se esqueça Exclamação sorteio Exclamação distribuição Exclamação distribuição 2 Para vocês ganharem jogos e descontos da Grimman Gaming E não esqueça de seguir o canal se vocês estiverem gostando da stream também Galera Eles vão bastante dano Mas está até que ok Todo mundo tem first aid Na pt Certo Isso que dá ficar muito tempo sem jogar Calma Setup Todo mundo tem first aid Os 3 são com guts O tanto de CP Que esses carinhas novos já vem É o suficiente Para deixar eles prontos Para mandar para Para Asgard Eu não preciso ficar treinando eles Não preciso colocar guts Essas coisas Que a gente usa só para batalha Pô, vamos matar a mina aí Alguém não Foi um first aid aí Caralho E aí 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 Mas beleza Tem mais 3 que é preciso para a gente acertar isso E daqui a pouco também eu tiro ela do Do Da parte É só ela pegar um pouco de zif Para a gente aumentar o Deixa eu até já tinha arriscado aqui Colocar de novo Resist Damage E aí E aí E aí Eu faço assim 3 mil 5 mil de cura Finishing Strike Final Blast Dead already Dead already Did you think you could defeat me? Too good Ah, no armadilha, é monstro Será que ele ataca primeiro? Mais um bichinho desse só Cacete, o bicho desviou de 3 golpes Equipment Break, sai fora tio Toma ai então, over attack pro cê Deixar de ser trouxa Não vi que o nome do golpe dele era Equipment Break, sai fora tio Uma trampa que fica quebrando nos equipamentos ai Nossos equipamentos Ah, deve pegar o item ainda Raptor Sklalve Raptor Sklalve Beleza Chutei nada aqui, né? Não sei, não tá com cara de que não tem nada não É, não tem nada Agora pra cima Não tem nada Aí tio, o que adiantou? Muito bom, muito bom Ah não, tinha um livro ali É um farm infinito né Que é um bichinho que dá 1.800 XP mais Fora mano, vai na bicha mais fraca Aí recupera ela aí Arngrim, cuida da mina aí mano Muito bom Nossa, mas até agora 100% dos baús tinham Trap de monstro né Sempre né, eu acho que o jogo O spawn, o bicho é onde você vai cair Sempre que você pula assim, você cai em cima de um bicho Oia, quase encheu Bom, pelo menos deu feint nele Não, ela não Não Ah ok Eu acho que eu acho que a spam lá não Ai não matou nem encheu a barrinha Ai não matou nem encheu a barrinha É fora mano Olha os cara focando ataque dude Ai meteu feint ainda Foi shade aí galera Ajuda, ajuda o pai que tá doente ali ó Olha ela vindo uma sereia quando ela usa magia Bah, matou o mano Os cara deu bastante dano, mas a gente também arregaça eles Então meio que assim Se foi shade tivesse funcionando um pouco mais do que ele tá funcionando agora Tipo funcionando igual ele tava funcionando nas outras dungeons Eu acho que a gente já tava tranquilo Não teria morrido esses carinhas por exemplo Tá funcionando pelo menos um por turno Uma cara dois turnos no máximo Minimo né Agora morre e fique silencio Agora morre e fique silencio Dá um passarinho na cara aí então tio Ah nela não! Ih vai matar né E fora que a gente tá carregando essa mochila aí né Não dá pra reviver agora Não acho que a gente não vai matar nesse torno não Esqueci Dornic É que se tivesse mais um bicho aqui tipo um mago chato pra caramba Um bicho com muito HP A gente estaria com problema Por exemplo E agora também eu poderia usar um heal E curar a galera Só que eu preciso da XP pra essa moça né É que esse é o problema Nossa não quebrou a defesa dele Ah mano mas que saco Ele vai sempre nessa mina Boa Boa Toma essa então otário Bom foi Boa Boa Se tiver um save a gente faz uns itens ai Não vou em Heria Vai fora tio Chato velho Eles não tavam para nós Vamos ver esse passarinho né Esse ataque de Wait Ele podia só pegar a varinha e sair uma bolinha Um negócio para dar um dano Não, eu não queria entrar aqui não Tem umas coisas para pegar ali Tá porra, caiu um bicho lá de cima Deu hein Se eu tivesse, bom se os passagens não tivessem acertado Não, mas quem ta precisando de cura é você minha filha Tinha que te curar Beleza A 100% dos bosses agora tinham Trap de Henry 4 ou 5 bosses Você mexia tosco aqui Boa 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 This is magic aqui é tudo magia né deve ter alguma coisa aqui essa dungeon não é longa mas com essas lutinhas tudo baú aqui para de bater na yumei que saco as suas souls foram lançadas, não temos razão de permanecer aqui eu não tinha pego esse barulho aqui? que doideira cara tá certo né, que lá em cima já foi tudo eu não tinha pego eu tenho que atacar com o arnegrin por ultimo, talvez eu nem precise do ataque dele estou andando aqui uns 3 mil e pouco foda o bicho focar né o bicho focando fica foda é que agora não tem o poder do lightning strike né morreu? não, não morreu então o arnegrin vai lá e resolve eu estou cansado de você você vai morrer você vai morrer final blast eu amo uma boa luta se o outro bicho focar nela mata ela tem o guts e tem o revive lá não vai funcionar nem um nem outro é que safados 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 guts e revive? não funciona nenhum é que eu acho que ela não tem guts ela tem kill condition porque ela tem o revive pode crer eu tinha matado 2 mano do meu da minha troop aqui não está correndo o risco de de se ferrar se fosse porque a gente mata eles de boa até só o saco mesmo de gastar item os bichos estão focando agora os bichos estão focando agora a gente tem bastante defesa chp, first aid, scambow mas... bicho focando né nossa mas não vai... quanto tempo que não vai usar isso aqui ainda ué, não tinha enchido não? achei que tinha enchido a barrinha lá em baixo a gelada ainda não ataca certo? certo? eu nunca entendo aquele CT lá quando tem alguma coisa quando não tem agora ela ataca não sei, eu venho da Inferno Nibelang Valesti! Por que que ela materializa a lança ao contrário pra depois virar? Ela não materializa do lado certo. Tá vendo? Você vai materializar ou materializa o lado certo, né? Mais um Misty Cross! Tá bom! E agora, pra cima ou pra baixo? Vamos pra cima primeiro! Boa! 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 Nossa, mano, fica a frente aí, trouxona, vai. Ele que vai te matar ainda, só pra se vingar, atalha. Bem, eles eram mais ameaçados. Eles eram mais ameaçados. Nossa, a gente tem que ir lá pra trás, trazão, né. Ih, que medo, o susto da porra. Que susto, bicho! Eu fui muito perto do ataque no ultom, pelo menos deu frente. Mas vamos ver se vocês vão focar de novo. É, focaram, mas tá de boa. Ele devia ganhar um First Shade, vai ganhar também? É, ganha um First Shade, mas o First Shade não tá fraco não. Só ligar o Super Cooling, Extreme Cooling aqui. Beleza. É, agora é esse bichinho aqui, né? Tá tudo sob controle, mas a gente tá tendo que usar especial. Tá defendendo de First Shade. Não tem problema. Mas vocês vão sob controle. Ela tá uma bem mais dano, ou tem menos HP, né? Acho que ela tem menos HP, acho que ele também toma 2 em pouco. O Kill Condition ninguém mais tem, né? Não dá pra usar Normalize. Boa. Deixando ele no frente a gente tá tranquilo até. Se bem que eu acho que agora mata, né? Não, mas descongelou pelo menos. Aí agora a gente mata o carinha lá de trás. Desfiou. Ah, ele desviou e por isso não morreu. Droga. Beleza, se tivesse focado na Valkyrie eu acho que matava, hein? Beleza, os passarinhos já mataram. First Shadezinho agora, hein, galera? Olha, nenhum. Boa, Matão. Começa outra partida com o Hill. Quando tá com 2 Mades, antes nem atacavam no mesmo turno, né? Agora pelo menos ataca. Mas... Acho que eles atacavam... Não ficava com tanto tempo esperando pra atacar, não. Não tava com 1 Mades. Tô com 2, acho que. Ficou mais tempo pra usar magia, sei lá. Matão só vou correr, eu nem sei o que que faz, velho. Esse aqui tem que... Trás voltar, meu. É isso aqui que tinha que... É isso aqui que tinha que... Tô bom, né? Qual que eu peguei agora, mano? Esse Vanish, não foi? Foi. Acho que foi. Não, eu ia usar um... Ficou muito. E aí, cacete, trancou a porta. Essa ele errou mesmo, passou a lotada. Errou! Errou! Oh, não bate nela não! Errou! Errou! Cara, o Arngan acerta uma, velho, esse bicho. Isso aí, cura a moça aí, rapaz. Errou! 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 Que chato esses bichos, hein? Aí, otário! Errou! Ah, agora o bicho vem pra frente. Sai fora, mano! Pô, vai morrer agora. Eu uso mais esse final blast dele aí, do que o Nibelangvalest, porque o Nibelangvalest é ... 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 lá tem todo mundo de uma vez aqui e depois eu consigo matar eles, será? é, esse Lightning Bolt com certeza não vale a pena olha vale a pena sim fazer isso, é o Lightning Bolt que não vale mas o... talvez se eu usar outra magia dela porra, não quebrou a defesa dele não boa boa e ai cara beleza ai mano certo cara hum foi em meu XP de evento por fazer nada não bate nela não toma mover ataque devia tirar um especial ainda só pra ter batido na ilmei ainda tá aqui só pra gente conseguir mandar ela lá pro... pro Valhalla não sei se querem matar a moça tudo que é jeito moça simpática sereia rapaz sereia na minha rua tome para com essa porra tome cara com essa porra cara com essa porra Muito bom, vamos chocando ai então, chocando o trovão ai, ela vai sem defend, sem power, será que eu vou mandar 2, tem cara sobrando aqui Não Tem vários aqui que também dá pra transformar em MP Agora tudo no máximo aqui Vou colocar splash no máximo, se for Não, não sei, agora a gente tem, ah se bem que eu posso, agora que tem resist damage né, e resist magic eu posso topar isso neles Quanto tá o valor dela? 123 Ah meu Então Dá meu law foi de volta aqui mano O máximo Fight o máximo, attack power, avoid counter Survival a gente tá upando nele Corpar esses dois aqui agora mano E olha como é que tá aqui, falta void nela Falta survival também Survival não falta mais Wait reaction também não falta mais Avoid Avoid falta muito pouco For shayton no máximo que eu deixo a Guts Concentration Whenever Magic special attack eu perform Make some GMA Eu gasto HP Pra atacar mais vezes com ela Ela recarrega a vida dela Ela recarrega a vida dela 10%, 20% por turno Então eu acho que isso não é problema Eu não consigo upar agora Então eu vou aumentar Resist damage Resist magic Resist magic Eu vou colocar isso aqui nela em Porque ela tem aqui esse equipamento Raramente alguém acerta ela né, porque ela tá na parte de trás Mas aí ela tem esses itens que recupera Eita Cadê? Quebraram? Isso foi fora mano Levou isso aqui, isso aqui não é teu não 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 quebra O Kassi O Kassi O Kassi O Kassi não, então ela vai ter 10% porque eu preciso desse Fairy Ring que é o que faz ela atacar mais vezes se bem que eu já vou diminuir o CT por 2 trocando o o HP então vamos testar com 2 de Ring of Healing e aquela, bom, se bem que agora eu não vou colocar vamos deixar 2 Fairy Earring porque eu não vou usar aquela... o que é que ele faz? bullshit, dá pra apanhar alguém aqui ele já tem o Brasil de Azor e um plano no Arngrin vamos testar, vamos deixar 2 Fairy Earring quando ela upar de novo de level a gente coloca aquele concentration que vai sacrificar o HP dela pra ela atacar mais vezes e a gente não vai precisar do Fairy Earring a gente põe o Healing Earring que recupera a vida dela 10% por turno cada um deve recuperar 20% não fala se é acumulativo ou não mas eu to assumindo que sim nos testes a gente põe 1 depois põe 2 e vê o que que se muda o tanto que dá heal mas porra, ela vai ficar bem OP hein tá, agora pra onde que a gente tem que ir? subir pra direita? acho que não consigo subir tudo aqui, consigo que doideira cara vou atiração hein mano acho que dá pra ir por cima vou perder tempo aqui não, tem um monte de coisa pra olhar por enquanto vou ficar quebrando a cabeça pra subir ali se talvez tenha outro caminho mais fácil savezinho quebrou ó, esse negócio aqui dá mó medo ele vem até embaixo será? não, não vai não humidity aespime no vermelho quebra né quebra o cara não fica feint ah mas tem que tirar um dessas paradas aqui, que que isso aqui faz? fire stones appear, nem sei que que isso ah não era pra cair tudo ah aqui não é passagem, essa aqui é a passagem só pra cá mesmo então nossa achei que a cidade já ia ter terminado faz tempo já, que ela é curta, que ela é demorada só consigo voltar pra cá depois, vamos pra atras aqui mesmo será que eu não consigo voltar pra cá vou ter que dar mal, ai cacete fora mano to my side, my noble Einherjard curtindo a paisagem ai cara não, não faz ele falou que tava pronto antes entendi que tava pronto já entendi ah que quebrou quebrou a lança do Lothra quer ver? errou 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 é que se ataca eu nunca o quero Não pode ir tão bem na próxima vez. Que ansioso por essa mudança na gelanda agora. A gente vai ficar bem forte com isso. Se funcionar do jeito que a gente tá pensando né. Pula dois turnos de ataque. Toda vez que ela ataca, troca de vida. E aí a gente recupera a vida dela com os brincos. Vamos ver, a gente faz teste. Preciso subir de nível antes. Ah, nem vi o que quebrou no Lawford. Eu tenho bastante lança. Se tiver quebrando um, dá pra outro. Dá uma espada. Com essa espada aí, qual que é? Ah, ela tá atacando mais vezes. Vamos colocar essa daqui. Vamos colocar nele. Ah, ganhei uma Dark Arrow também, não foi? Ah, ganhei uma Dark Arrow também, não foi? Ah, ganhei uma Dark Arrow também, não foi? Não, ganhei uma Dark Arrow. Não sei por que é isso. Ah, deve ser só pra Archer né? Pssam. Tiveram dois baús até agora que não tiveram armadilha só. Ao meu lado, meu noble Ein-Hair-Yard! Todo mundo está bem? Esse aqui acho que vira Elixir, não é? Não, vira... Anish! Beleza, agora para cá! Nossa, mais um pouco a gente fecha esse pedaço. Aí tem duas salinhas no meio e bastante coisa no fundo. Vixi, não dá sorte não. Para o meu lado, meu noble Ein-Hair-Yard! Uh-oh! Podemos estar em problemas! Não adianta já! Olha, não errou! Nossa, a muscula deu um ar para morrer, hein? Demorou isso aí! Olha, voou essa lança aqui nele, olha! Ataca várias vezes! Ataquem umas três vezes no primeiro bicho! Demorou umas três vezes no segundo! Essa aqui merece! Ei! Como você está fazendo? Maze Metal! Maze Metal! Maze Metal! Que isso! A gente não consegue sair no menu, né? Maze Metal! Maze Metal! Maze Metal! Maze Metal! Maze Metal! Blá, blá, blá! Transmuta essa porcaria! Vira Crack Ring! Maze Metal! Hã! Maze Metal! Maze Metal! Maze Metal! Beleza! Foi! Foi! Ataque de esses AOI aqui, multiple target, melhor é esse, essa parada. Que ele errou um, só tinha matado sozinho. E aí, ele errou um e eu tive que gastar um da Valkyrie, senão ele tinha matado um e a Valkyrie tinha matado outro. Ah, olha, a Arnigren tá atacando duas vezes também. Nossa, agora tá da hora. Basta que esses aqui salvamentos, que são bons que atacam mais de uma vez, sempre quebram. Não quebrasse, nossa, ia tá... Mais aquela mudança que a gente tava fazendo gelando, aí o time ia ficar OP. O Senado foi cheio de todo o túnel, já começou o Clear Condition numa só. Guts, revive... Nossa! Nossa! Ah, ia ficar lindo. Tá vendo? Você resiste aqui... Aqui é uma torre também. 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 Dizendo a torre também. Aqui é uma torre também, mas tem que atacar. E aí, eu tenho que atacar indiscriminadamente com a lança. Eu tenho que dar um ataque. Espero o bicho voltar, aí eu ataco as outras. Porque eu acho que cada um teria matado um aqui. Não teria sobrado esse restinho de HP no último bicho. Tchau, Tau! Tchau, Tau! Tchau, Tau! E aí, Tau! Bom, eles estavam mais amizados. Bom, para equilibrar 3 baús, sem trapnets. Ah, dampen magic? Acho que era resist magic. Beleza. Fechei uma parte da frente do mapa, certo? Vamos ver. Ah! Vou fazer aquela última salinha ali, que ficou lá atrás. Ah, aqui tem que cair. Vem para cá. Aqui tanto faz, achamos por cima. Vem para cá. 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 Vem para cá, né? Vou pegar uma lança. Vem para cá. Tinha um negócio aqui que estava caindo aqui. Ah, caí em cima do bicho. Vem para cá. Vem para cá, meu noble Einherjard. Ah, justa isso. Os caras focam ataque mesmo, né? Vocês gostam de focar ataque? Eu faço o contrário, mano. Eu divido ataque, ó. É só uma porrada para todo mundo. Ah, deu certo? Não. Não era o... O Lawfer que estava com a magia aqui. Que facilitava... Quebrava a defesa. Ó, dois ataques tem que tomar cuidado quando eu uso. Lawfer e Arngrin. Para comboar os ataques deles. O primeiro ataque deles, logo o inimigo é muito para trás. Eles erram o segundo. No caso do Lawfer, ele ainda tem o terceiro. Mas o Arngrin não. E eu estou perdendo o segundo ataque. Eita, não. Espera aí. Para trás. Tem mais coisa lá em cima. Não. Não sei. Ah. Não sei. Não sei. Ah. Right. My noble Anahariya. To my side. My noble Hanahariya. Uh. 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 Yeah. Agora se tá vendo eu mudo por causa da streamer, pode aumentar porque não perde Mas eu vi que está dormindo O ataque dele pegou na... Na... Na Valkyria, é a impressão minha Na Valkyria Vem agora, agora eu acho que dá pra ter gente testar, vamos ver Ih, acho que quebrou a espada dele não, tá atacando mais duas vezes Acho que o segundo semi-erra mesmo, hein E com certeza a espada dele quebrou Com certeza a espada dele quebrou Com certeza a espada dele quebrou Quebrou a espada dele Ah, ela tá... muito bom Eu achei que não ia colocar... não tava, achei que ia colocar aquele... Interceptor nela que tava soldando Não... Não... Olha, a espada dele é demorar, tá? Não... 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 Ah, perdi a chance do contra-ataque É, o melhor AOE ou multi-target é o Mascote Ah, quem quebrou agora? Esse negócio de quebrar item é muito chato e desnecessário Uma coisa é item quebrar, mas você vê a durabilidade dele e arrumar Agora item quebrar assim ao random Eu posso Nossa senhora Bicho chato, meu, a gente tá demorando pra caramba nessa Eu tenho porque as lutas com esses bichos demoram demais E eles nem são fortes, só demoram mesmo E deveria pelo menos aparecer o que quebrou, né? Isso foi muito fácil, o que vai acontecer? Talvez um remake desse jogo Talvez eles melhorem essas coisas O que foi dele aqui? Rarn Green Essa aqui não quebra, né? Pego alto Tudo Tudo Ressuscitamento Hit A Power no máximo Leadership No máximo É, tá aqui mesmo Beleza Beleza O time tá crescendo forte, hein? Mais um sap guard Não é Não é Sap guard Não é Sap power Que doideira, cara Eita Que doideira Realmente? Vai ser chato assim? Vai ser chato assim? É Eu 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 vou pôr um condicionado Bom, a parte do fundo, da esquerda, tem a do meio e depois a da direita, tem que pra esquerda, pra frente, lá pro final, pra baixo, pra trás, beleza, esquerda, pra frente, aqui a gente vai pra trás, mais um pra trás, é, não tem outro jeito não, tem que subir por aqui mesmo, como é que a gente vai subir aqui? Tá doido! 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 Não, na hora que eu já fui, já passei nesse... Passa do saco! Vai passar com a sua parte! Caralho! Eu coloco tudo em um golpe. o volto! Apenas o ataque! Apenas o ataque! Ok, então eu vou o ataque novamente! Nossa, nossa... Não morreu com um... Especial Foz do ataque! O ataque do ataque! Apenas o ataque! O ataque do ataque! Apenas o ataque! Você já está morto? Borgdon Flask O que é que eu quero? Descente Vamos dar uns nomes, nada a ver, a descrição nada a ver para o negócio virar Shadow Cursor To my side, my noble Einherjard No mercy To trocar, esqueci de trocar o poder da... Da Gelanda Pelo... Pro Squad E eu não estou vendo ela atacar mais vezes não, viu? Com esse Concentration Isso aí tem que upar mais Ó, ela trouxe, que ela está ficando 4 barrinhas Se eu trocar pelo Fairy Earring Acho que ela ataca mais Vou mal, quebrei a guarda dele Ok É muito fácil, o que vai acontecer? Ok É que eu usei do menu também né, vamos trocar de qualquer jeito, vamos trocar a habilidade dela Eu sei que é um jeito, você pegar isso aqui, jogar em cima do negócio E ai os negócios iriam ficando um em cima do outro aqui E ai só usar essa parada em cima deles Nossa que chatice Se eu desço esse puzzle com cristal, não te leva a lugar nenhum Acho que só assim dá em Vamos ver... Três pra acabar... vai dar nóis... É um pouquinho mais do que isso aqui, ela já bate a cabeça lá no teto Também não sei se colocar um gelo aqui, vai adiantar não... Cristal... Desconvexar um pouquinho mais pra baixo... Nossa que chato isso... Ai... boa... Nice... noice... Nossa... 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 Que uma cara de cara com o bicho... Nossa... 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 Que horror esse turno... olha... Nossa... Mas o próximo... A gelanda tá... Que a gente arregaça eles... Olha... Olha... Vamos ver... Vamos ver... Vou não usar essa magia... Beleza... Ela tem que perder HP agora... Olha... Não ficou com dois... Tem quatro... Não dá nada... Vou tirar essa parada aí... Errou... Tirar aquele concentro aí... Tirar... Deixa lá... Mas vou tirar o... Vou deixar... Colocar os Euring's... Fairy... E não os Healing... Que tinha colocado os Healing... Porque teoricamente ela ia perder HP... Pra poder atacar mais vezes... Se ele não acerta... Hum... Deve ser esse bicho... Vai seus trouxas... Se for gastar todos os ataques... Da Valkyria pra matar ele... É só pra ele dar defendendo... Isso aqui vai errar de novo... Feint, né? Guard Break Feint... Nice... Nossa... Nem com o bicho frente... Ele não acerta... Nossa... Ele guarda... E consegue defender... Uuuuuh... Batalachada... Nossa... Mataram o meu... Lothra ainda... Ai... Ficou por um... Ai... Ficou por um... Toma... Na Cindy... Ó... Tá nada... Um... O... Vamos der... El... Usando... Ai, que burro, dá zero pra ele Já tá, atmosféria Nossa, demorou demais pra atacar Nossa, demorou demais pra atacar Nossa, demorou demais pra atacar Minha noble and harry E aí Bem-vindo, todos! Só para guardar já tem! aqui aumentou de nivel ele a gente tem que aumentar survival ainda attack power, ele ta no maximo ai tem que aumentar todos esses 3 ainda faixa no maximo como que ta aqui? vamos aumentar agora vamos aumentar agora vamos aumentar esses 3 com ele de uma vez oh oh O que é isso? 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 ele é um feint aí né, se bem que o ataque físico ele não mata ninguém aqui se vai morrer Boa, XP pra todo mundo. Level pra todo mundo. As relíquias do Millennium aqui. Não dá nada pra ninguém, não. Tem um barro lá atrás. Eu não tinha nem como escapar aqui. Eu não consigo pegar essa mina aqui pra gente, não? Nossa, eu tenho que andar. Eu tenho que andar já inteiro agora. Deu isso. Só reclamo também, né? Beleza. Arknine Ruins. Cave of Oblivion é a próxima. Nem vai precisar gastar... ... turno recuperando, né? Porque todo mundo subiu de nível. Dá pra fazer mais uma dungeon ainda. Acho que eu vou pra Secret Phase logo. Eu não fiz um problema. E agora eu fiz um problema. Tá bom. Eu pergunto. Deixa eu ver o problema na data. É que se a gente ganhar um item da hora, olha lá do... Ah, não é pra usar aquele... Acho que a gente ganharam uma robe, não foi? Essa aqui, ó... A arma dela quebrou de novo! Hit tá no máximo, agora... Boa! Counter no máximo, Hit, Avoid, Attack, Power, Fight, Survival... First Chase, Gear Condition, Guts... Splash não dá... E esse aqui... Counter... Avoid, Attack, Power, Fight no máximo, Survival Thumb... Vai acabar tendo só esses três aqui só... Beleza... E ela aqui tá tudo certo... Concentration... Tá, mas agora não... Survival tá no máximo... Tá... Fight... Tá... Avoid, Attack, Power no máximo... Vamos ter esses aqui... Tá, Avoid já deixar no máximo... Depois tem o Fight só... Que também não é tão importante pra ela assim... Esses dois são mais... Ah... 60... Mas o que eu faço com 60 aqui? É... Eu queria mais dar Splash mais a 90... O que é esse combo Counter? E o que eu faço com 60... Hum... Surex Splash hein... Achei o Rexy Splash hein... Hum... Achei o Rexy Splash hein... Vou fazer mais um... earlier Splash aqui... E... De um Gloom... O equipamento é... a gente ta forte, acho que a gente ta ok, vai Vamos pegar uma XP que a gente ganhou, vamos para um Loffer Quanto eu tenho lá, vocês viram? Quanto que ele precisa? 5, 8, 6, 5, 8 Deixa eu ir no 20, agora ta no 22, 23 E acho que agora a gente já consegue Beleza, acho que nos dois níveis a gente fecha esses 3 dele Fecha no máximo Fecha no máximo Fecha no máximo A gente ta ok Salvar Tô na serie, ai o meio Já ele aqui ta no máximo, a gente troca pelo meio A gente da um Rest aqui E agora a gente trocaria ela Beleza, agora a ultima DG, Cave Oblivion e ai acabou Esse capítulo A gente ta fazendo há 3 horas o capítulo, 3 horas e pouco Acho que é aqui Trelhão Deus no livre, vamos voltar nesse aqui E ai eu também Ah cara que deu canto Aqui E ai Quero ver o Oblivion também aqui Raramente tem item, quando eu tenho quase não quero item bom Vamos mostrar só Ok Vem aqui na ultima Quebre a cara Quebre a cara Não importa quantos são derrotados Ou repulsados Ou repulsados Não importa quantos são derrotados Ou repulsados Há Faz um grande A minha parte Meu noble Einherion Be vigilante, meus amigos Próximo capítulo Próximo capítulo Agora a gente faz o Sacred Face Ai eu ganho mais MP Ai com esse MP Eu compro uns equipamentos daora Eu desfaço meus equipamentos que eu não estou usando Tipo Eu não vou desfazer nem aquele arco da 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 Valkyria Porque Eu acabo usando né E ta demorando Nossa A gente vai matar todos os inimigos Só nós com o Edge da Gelander Pra mim ta bem ok E caem em cima do outro bicho A minha parte Meu noble Einherion Você perdeu Olha o cruzão Não me assondeu nada a ajudar a torrer Iciclo Icico Má Lá Vamos lá, meus amigos Os bichos também estão dando um pouco de desespero. Nem estão falando de ronda essa tantra vez. Ah, esse aqui é o mesmo formato da última, eu acho. É tipo um C. Ela é curta. Valkyrie, você ainda precisa de nossa ajuda? Porra, se não... Você ainda precisa de nossa ajuda? É só um ... A minha posição, meu irmão eim. É isso que vai ser um dia. Isso pode ser um jogo de criança. É um... É um... É um... É um... Lá se foi mais um Olha final, vocês precisam da sua ajuda não, mas que é bem confortável você ficar matando os bichos ai e a gente de boa aqui Temos de cara com o bicho O bicho Icicle, egg! Braum A sua alma foi lançada, não temos por causa de ficar aqui Bom, ganhamos um level com a Agilene e um level com o Arngrim Acho que agora acabou 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 Beleza E já adiantou Acho que bastante Nessas 2 ganhamos um level E adiantou bastante level pro Lawfer Principalmente pro Lawfer E pra Lenef Pra Valkyria Respirou ... ... ... ... Nossa ele foi todo Esse aqui era um só já tá no aço Nem tem mais o que pôr aqui aumenta ENT, ENT, ENT já anda até, pera ai beleza a gente vai dar no máximo, vai dar no máximo, o survival no máximo agora o concentration aqui a gente vai começar a aumentar nela o lawford não tem né? não tem, a valkia que delícia, 999 beleza, sacred face e aí a gente está dando um pau nos maluno Nossa, arregaçando os caras, ganhar o nosso market share 100% em cima dos Vanir, que é o nosso principal concorrente. Ah, eu quero saber sim, vamos ver o que acontece. Essa moça tá forte também. Li o Elin, esse menino que eu falei que é igual o outro lá. Ah, a mesma cara. Ah, tá bom também. First Platon, rank 15. Tchiii... Tá bom, bom, ninguém morreu. Vamos ver aqui, a gente mandou ela meia bomba, né? Bom, não morreu. Quinto Platô. 230. Special Mission, Vitória. Lead Unit Precisely, Percent of Enemy. Porra boa. Beleza. Magnificent, estamos andando bem. Vamos lá, uns 20 mil? 16 mil. O que é o Odin? Ele me manda dar esses artefatos. Ah, ok. E vamos lá, o que você precisa, filhado? Brave Sorcerer, Monster, Int e Heat. We need someone who fears not death. Brave. We must perform a ceremony. We need a sorcerer. Sorcerer. We need a Nineherjar, wise in the lore of magic. We need a Nineherjar, wise in the lore of monsters. Monster, Int e Dau. We need swordsman. Swergman. Heat. Very well, good fortune. I expect mighty... Muito bom. Beleza, galera. Essa foi a string de Valkyrie Profile. Fechamos o capítulo 5. Vou editar esses vídeos sobre o capítulo 5 e 4 no Youtube. Se você perder algum capítulo, você pode checar lá. Vamos agora fazer a nossa roleta. Vamos ver quanto de Gold vocês ganharam. Não esqueçam de gastar o Gold de vocês no sorteio do Stormworks. E pedir os Vouchers de vocês. Os Vouchers nem Gold vocês não gastam. É só pedir. Voucher. Tá com o Voucher na mão. E agora? 100 a 150. É... Eu vou girar de novo, porque eu não tenho certeza não. Ficou no meio? Vamos ver. 50. Beleza, então 50 para todo mundo. Vou colocar aqui. Ai, que burro da... Pronto. 50 pontos, 50 Golds para 7 usuários. Pessoal, muito obrigado a quem participou. Acho que mais tarde eu faço mais uma live ou de Digimon Cyber Sleuth ou de Destiny 2. A gente tá fazendo as quests do Solstice of Heroes. É... Bom, fiquem ligados aí no Twitter, no Discord, que chega a notificação para vocês. Valeu. Valeu todo mundo que hosteou o canal. Valeu pelos novos Follows. Tamo junto. Espero que tenham gostado. Quem tiver aí ainda, não esquece de dar um follow no canal e participar do sorteio e pedir o voucher de vocês, galera. Grande abraço. Até mais.